Ah, nem sabia que tava gravando, tá ligado? Então, eu nem sei quanto que vai dar de tamanho, mas só pra resumir o que aconteceu nessas duas últimas semanas. Eu fui levar a moto pra arrumar e aí deu mó B.O. Não na hora de arrumar a moto, mas na hora de voltar. Eu acho que já estava resfriado e aí eu estou há duas semanas com problema. Tive quase uma crise de pneumonia, porque eu acho que bateu o vento na minha cara. E tava um calor do caralho em pleno inverno e aí a tarde esfriou. Tipo, deu quase 30 graus e essa porra dessa luz não fica direto, fica piscando essa praga do caralho aqui. Aí depois, quando eu voltei, já fiquei ruim, né? Aí você sabe o que aconteceu, eu passei mal. E fora outras coisas que aconteceu que eu agora não tô lembrando. Tipo, o sistema do Bradesco caiu, eu não pude pagar uma conta direto do celular. Tive que ir na fila, chego lá no caixa pra ver se pelo menos consigo sacar. Quem diz que saca? Travou o negócio, qual é que meu cartão fica preso na porra do caixa eletrônico lá? Aí eu vou na lotérica quase pra fechar uma fila do caralho, começo do mês. Fiquei estressado, fiquei puto, tava doente. Tô doente? Pra você ter ideia. Deu só merda nessa primeira semana. Agora, essa semana, sabe o que aconteceu? Eu voltei no hospital, fiz umas inalação, quase crise de pneumonia. Agora tô recuperando, mas tá demorando pra caramba. Ainda tem catarro, tá com secreção aqui no peito ainda. Não tá sarando, velho. Por causa dessa mudança de clima, ó, hoje tá quente. E justamente por isso eu vou falar uma coisa que aconteceu. Roubaram o fio de telefone aqui também, pra variar. Fiquei sem internet. E aí o que que acontece? Nessa mudança de clima, começou a dar relâmpago. E do nada, deu um relâmpago tremendo aqui, que tipo, não chegou nem a cair perto. Mas deu um piscão, que nem essa luz que tá piscando agora. Acabou queimando a porra do modem. Aí eu ligo lá, pergunto o que que aconteceu, que não sei o que. Aí pedi pra trazer um novo, né? Nisso daí, falou que vai demorar cinco dias. Ou seja, hoje é sexta. Tá contando a parte de hoje. Vai pular sábado, domingo, porque não conta. Então vai ter que esperar sexta, segunda, terça, quarta, até quinta-feira. E olha lá. E ainda pra variar, nem sei se eles vão achar minha casa aqui. Puta merda. Tô sem internet. Eu vou pular essa porra lá do shopping mesmo. É desse jeito que vai ser. Tá de sacanagem. A minha internet já é lenta. Já não dá pra aumentar a velocidade. Porque eu moro num lugar bem afastado. E diz que não tem como aumentar. Aí é sacanagem demais, velho. Pô, que sacanagem do caralho, velho. Passei só perrengue nessas duas semanas. Estressado, cansado, doente. Puto. Tá ligado? Tô puto. Minha personalidade de hoje tá no modo original, entendeu? Então não tô humorado, não. Então vai se fuder todo mundo. Tomar no rabo. Aconteceu outras coisas aí, mas é que agora eu não tô lembrando, não. Mas passei perrengue pra caralho, velho. Ah, pode crer. Teve outro dia aí também que deu um B.O. Eu nem voltei pra casa. Não dormi. Fiquei a cidade, a noite inteira na cidade. Amanheci na cidade. Acordei na cidade. Porque eu tava com puta de um problema aí. Não consegui resolver. E foi isso que aconteceu, mano. Dá licença, velho. Continue em outro vídeo, porque já deu quatro minutos nesse caralho aqui. Então, tudo de bom pra vocês aí.